Alô Montanha, o Montanha tem um canal no YouTube que se chama Desafio dos Três Pênaltis Montanha, Desafio dos Três Pênaltis, entra lá e dá uma moral pra ele lá, dá uma moral pro Montanha Grande Montanha, tamo ligado aqui garotinho, parabéns aí viu Pessoal lá do jogo aberto do Piauí, dá uma moral pra ele falando do projeto dele Montanha no Desafio dos Três Pênaltis lá no YouTube Boa